Nós estamos vendo aqui um nenê Pronto Estão vendo aqui uma gestação de dezesseis semanas Dá para ver o nenê ali O cotovelo do nenê está aparecendo ali Reparem O cotovelo Aqui a nariz Aqui está o joelho Axila, barriga Aqui a parede do útero Conseguiu ver o nenê? Se interrompente Ai virul nepa gelé, pora a esquerda Ou orar o nenê? E aí? ver lhe estamos vendo a imagem convencional repara que o nenê ao cotovelo aqui a mão pra cá, mão aqui, cotovelo aqui, tem uma perna aqui, sim? conseguiu entender? Sim? conseguiu entender? Sim, conseguiu entender? Beleza, a mãozinha, repara o coração, o nenê batendo a frequência cardíaca está em 100 i a frequência cardíaca está em 100 i 59, 159 159 batidas por minuto e aí tem mais três tempinhos e aí 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 mão, cotovelo, ombro, joelho, coxa, pé a pé ó, pés tornozinhos assim e aí 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 eu vou ver um pouco de um pouquinho bem aqui e aí 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 Não tá fácil não, tá difícil de ver o rosto aqui, imagem 3D, mas dá pra ver. Não tô vendo aqui, eu tô conectado, eu tô vendo pelo celular. Ao invés de ver ao vivo, você vê pelo celular. Tudo bem que dá um delay de alguns segundos. Não é gostosinho ver assim? As perninhas. Imagem volumétrica, 16 semanas esse paciente tá. Primeiro filho seu? Primeiro filho da paciente. Ó o fêmur. Vamos ver o quanto vai dar o fêmur, vamos mostrar a coxa. Coxa aqui até aqui. 168 gramas, 168 gramas. E tamanho? Então de 16 centímetros mais ou menos. Nossa, que talizão. Cresce bastante. Pelo flow lá, eles falam que de 16 centímetros é 147 gramas. Mas é que eles contam da moleira até a poupança. Nós já estamos fazendo a projeção já do neném inteiro, né? Uhum. Eu já tenho um monte de fã de menina, menina. Eu acho que é menina, mas eu já saí duas vezes com menina. Muito bom. Eu acho muito bom. Conectou né? Beleza. Vamos aproveitar agora o sexo do neném. Atenção o número sexo do neném. Caiu? Caiu aqui. Voltou. Voltou. O sexo tá na tela agora. Tá bem complicado isso aqui de ver. Vou dar um zoom. Aqui tá uma coxa. Aqui tá nada e aqui outra coxa. Sexo, sexo, sexo guri, sexo masculino, sexo homem. Quem é o Gabriel? No começo eu tava assim. Ai, a gente é mina, a gente é mina. Daí depois a gente, toda a gente falando, sabe? Não, não, não. Sexo guri, sexo homem, sexo masculino. Parabéns mamãe. Obrigada. Vai vir Juninho aí? Gabriel. Gabriel? Anjinho. O nome de anjo sabe como é que é né? Parabéns, parabéns. É bem... Parabéns. Está bem assim, está bem assim. Parabéns. Parabéns. Parabéns.